Nesse vídeo a gente vai falar sobre o desprezo que te valoriza como mulher. Quer saber desprezar para se sentir mais valorizada? Então se liga aqui nesse vídeo que é para você, é maravilhosa. Seja muito bem-vindo ao meu canal, Carol Dutra aqui, sempre trazendo o melhor dos relacionamentos para você, autoconhecimento e tudo mais. Vem para cá, se inscreva aqui nesse canal, porque aqui você sempre ganha, sempre, sempre, sempre. Tem o meu Instagram também, caroldutra.oficial, ali eu também falo sobre relacionamentos, dou um monte de dicas, converso com vocês ali nos stories, então bora me seguir lá, porque ali você também tem muito conteúdo sobre não só relacionamentos, mas também autoconhecimento. Bom, então vamos falar sobre esse desprezo, né? O que é esse desprezo, Carol? O que é isso que tanta gente busca? Às vezes até uma certa forma de se vingar do outro, entre aspas, fazer com que o outro perceba quem ele perdeu, que ele perceba o seu real valor. Na realidade, a gente nem tem que ficar pensando nessa coisa de vingança, porque eu acho que isso não leva ninguém a lugar nenhum, né? Enquanto eu estou pensando em me vingar do outro, é porque eu ainda me preocupo de veras com o outro, né? Eu ainda estou aqui no pensamento, com outra pessoa aqui grudada no meu pensamento. A partir do momento que você começa a mudar isso, começa a se cuidar mais, se olhar com mais carinho, se dar mais atenção, isso tudo começa a mudar. Enquanto eu estou preparando uma vingança para o outro, é porque essa outra pessoa tem um peso muito grande na minha vida. E quando a gente fala sobre essa questão de simplesmente desprezar alguém, o que a gente está falando? De se cuidar primeiramente, de se olhar com mais carinho, de se olhar com mais atenção, olhar tudo aquilo que você não faz por você, mas que você fazia por ele e que você costuma fazer por todo mundo. Chegou a hora de você parar a tua vida e começar a olhar mais para você. O que você faz para todo mundo e não faz para você? Quais são as pessoas que você coloca em cima de você? É claro, né, gente? A gente tem ali uma troca nas relações, está tudo certo. Mas por que que muitas vezes você deixa todo mundo acima de você e você vem em segundo, terceiro, quarto, quinto lugar? Você é daquela pessoa também que às vezes as pessoas pedem as coisas para você, você acaba fazendo tudo para todo mundo e deixando as suas coisas que são importantes para você de lado. segundo, terceiro, quarto, quinto plano. Então chegou a hora, se você for essa pessoa que coloca todo mundo acima de você, chegou a hora de você parar e repensar nisso. Poxa, por que que eu faço isso? Será que eu quero muito a aceitação das outras pessoas? Será que eu quero ser aquela pessoa que é benquista por todo mundo? Será que eu não tenho uma dificuldade da rejeição? Será que essa questão da outra pessoa me ver e me julgar, isso talvez não me fira, fira o meu ego? Então por isso, para que isso não aconteça, eu acabo fazendo o que todo mundo quer. Sabe aquela boazinha? Aquela querida? Pois é. Ou aquele querido? Pois é. Talvez você seja essa pessoa. Enquanto você se permanecer nesse lugar, ninguém vai te valorizar. Isso é fato. As pessoas nos valorizam quando a gente se valoriza. As pessoas nos olham com um olhar diferente, de valorização, de percepção de quem você é, a partir do momento em que você se dá esse valor. A partir do momento em que você se respeita como homem ou como mulher. Então, você precisa parar e repensar. Como que você anda se tratando? Será que você não faz sempre tudo para todo mundo? Poxa, Carol, todos os meus relacionamentos são assim. Eu começo a perceber que... Eu começo a relacionar com a pessoa, vai tudo bem. E aí, dali a pouco, eu começo a perceber que a pessoa quer mais e quer mais e quer mais de mim. Até que chega um momento em que eu faço tudo pela relação e ela não faz nada. Por quê? Porque eu estou fazendo tudo. Porque eu sou essa pessoa que sempre batalho pelo relacionamento. Até que chega uma hora que eu fico tão cansada, fico tão exausta e que eu não aguento mais manter-me nessa relação. Porque só eu brigo pela relação. Só eu estou ali lutando para ter um relacionamento sadio e legal com essa pessoa. Só que, será que é tão legal assim? Será que é tão sadio assim? Só você está remando nesse barco? Acredito que não. Então, quando a gente fala em pensar em nós mesmas, pensar em você. Em como você reage às outras pessoas. Em quanto que você se anula para entrar no mundo do outro. É muito subserviente. Faz tudo que o outro queira. Anula as próprias vontades e desejos para entrar no mundo do outro. Na idealização do outro. Deixando as próprias características, a própria identidade de lado. Para tentar ser aquela pessoa que o outro queira que você seja. Você já pensou que ao fazer tudo isso, você esteja se desconectando de si mesma? Perdendo a própria identidade? Perdendo a sua personalidade? Se perdendo dentro de si? Você já pensou nisso? Quanto que isso pode acontecer ou estar acontecendo na sua vida nesse momento? Será que você, essa pessoa, se for, me comente aqui que eu quero saber. Muitas de nós, a gente realmente se desconecta, né? Para tentar agradar o outro. Quando está muito apaixonada. Para tentar fazer aquela relação dar certo. A gente se desconecta demais. Para tentar, sim, se encaixar aos moldes do outro. Mas ele não se apaixonou por essa moça. Ou por esse rapaz. Ele se apaixonou, ela se apaixonou por aquela pessoa que ela conheceu ali atrás. Antes de perder toda a personalidade e autenticidade. Se apaixonou por aquela pessoa que sabia o que queria, o que gostava. Que tinha uma identidade própria. E que batia ali, sabe? Tinha uma certa presença ali. Quando eu quero uma coisa, eu vou atrás e eu faço e eu aconteço. Pode demorar tempo, mas as coisas vão acontecendo. E vão acontecer. Cadê essa mulher? Cadê esse cara? Cadê essa pessoa? Cadê essa força? Que está aí, pulsando dentro de você? Por que você deixou de lado? Né? Então, para tentar agradar o outro, que o outro queira que eu seja? Não. Você tem a sua personalidade aí dentro forte. Você tem aí a tua pulsão. A gente diz, né? Na psicanálise da pulsão de vida. Que está aqui dentro. Querendo aparecer. Querendo viver. Querendo ser quem você realmente é. Então, coloca para fora. Vá buscar essa mulher que está aí dentro de você. Ou esse cara que está aí dentro de você. Vá buscar. Vá resgatar essa pessoa que existe aí dentro. E que quer viver a vida com intensidade. E a autenticidade. Sendo você quem você é. É claro que dentro de um relacionamento a gente precisa conversar. A gente precisa parar as arestas. A gente precisa muitas vezes ceder. Porque senão, não adianta se relacionar. Se você não souber ceder, você não está pronta para o relacionamento. Muitas vezes é preciso sim. Mas que você não perca a sua identidade. Que você não perca a sua autenticidade. A partir do momento que você se coloca como uma pessoa forte, sábia. Daquilo que você quer. Daquilo que você almeja. Você naturalmente deixa o outro de lado. Aquela pessoa que queria que você fosse daquele jeito. Idealizada por ele. A pessoa tem que gostar de você da maneira que você é. Claro, a gente está sempre buscando melhorar. Não é? Também não adianta, né? Ah, às vezes tem. A gente é muito cabeçadora em alguma coisa. E se você é assim, vou morrer assim. Não, também não. Síndrome de Gabriela, pelo amor de Deus. Mas, a gente está sempre em evolução. Porém, que você nunca perca a sua ternura. Que você nunca perca a pessoa que você é. A sua identidade. É aquilo que te faz ser quem você é. E faz você sentir vontade de estar vivendo aonde você vive. Na sua própria pele. Ser e ter orgulho de ser quem você é. Isso é maravilhoso. Isso atrai muitas pessoas. Muitos olhares. E aquele cara ou aquela mulher que está lá. Que está longe. Que está te olhando. Ela vai sentir isso. Então, esse desprezo. Ele não vem com um pensamento em que eu queira fazer. O mal para o outro. Em que eu queira, sabe? Espinhar o outro. Nada disso. A pessoa vai ver esse desprezo. A partir do momento em que você se colocar em primeiro lugar. Em que você perceber a riqueza que existe dentro de você. Em que você perceber que você é uma pessoa muito especial. E que merece o melhor, sim. Porque se for para pegar qualquer coisa. Se for para ficar com qualquer pessoa. Eu prefiro estar sozinha. E estar sozinha ou sozinho não é erro. Não é demérito de ninguém. Muitas vezes. Mas assim. Na grande maioria das vezes é melhor você ficar sozinha. Do que com uma pessoa que só vai te trazer problemas. Só vai te trazer dores de cabeça. Então, preste muita atenção nisso. Chegou a hora de você se colocar em primeiro lugar. Chegou a hora de você se valorizar. Chegou a hora de você olhar para você mesma. E ver o que tem de bonito aí dentro e colocar para fora. Valorizar as coisas boas que você tem. Suas qualidades coloca lá em cima. E bora para frente. Você vai ver como isso tudo. Você acaba deixando a pessoa em segundo, terceiro, quarto, quinto plano. E isso faz com que ela perceba esse desprezo. Que na realidade não é desprezo. Na realidade é a reconstrução de si própria. É você resgatar quem você era. É você ressignificar toda a sua dor. E botar para fora a mulher ou o cara maravilhoso. Ou maravilhosa que você é. E eu desejo fortemente que você faça isso. Porque só você se amando, se gostando, se aceitando da maneira como você é. É que você vai fazer com que o outro sinta. E faça por você o mesmo que você faz por você mesma. Então, minha amiga, tudo começa com você. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Que tenha sido importante para você. Aqui, ó. Mais uma injeção de ânimo para você. Compartilhe ele com as amigas. E estou por aqui sempre. Super beijo. Fica com Deus. E até mais.